E sábado tem Dorence e Confiança com transmissão ao vivo direto de Nossa Senhora das Dores para todo o estado de Sergipe e também para o mundo através do portal A8SE.com pela internet. O dragão está invicto e não quer deixar Sergipe e Itabaiana abrirem vantagem, mas pelo jeito os reforços ainda não puderam estrear nesse jogo tão importante. A parte física continua intensa para os quatro jogadores. Emprestado do Vitória da Bahia, o zagueiro Matheus Salustiano já conhece muito bem a casa. Vem trabalhando duas semanas forte, para quanto antes ficar em forma, só vai faltar um pouco do ritmo do jogo mesmo. Mas a gente vai adquirindo nos dias de treinamento. Quem também veio do Vitória está há duas semanas na parte física e na terça-feira se juntou ao grupo para fazer treinamento dentro de campo. É o Meia Linic. A expectativa é grande, né? De poder jogar, poder atuar, poder ajudar a equipe. Tem um tempo já que eu não jogo, me recuperei de uma lesão grave, mas graças a Deus estou 100% recuperado. Então agora é dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, né? Com o preparador físico, com o Rodolfo, junto com o Senna e espero que o mais breve possível possa estar em campo para ajudar. Mudanças, conhecimentos, adaptações. E por falar nisso, além de todas as novidades, o goleiro Silvio precisa se acostumar a mais uma. O calor. Do Nordeste, o único time que ele jogou foi o América de Natal em 2013. Nos últimos três anos, era no frio de Santa Catarina que ele estava. Mais precisamente, no time da Chapecoense. O calor daqui é bem maior que lá do Sul, mas aos poucos aí já estou com uma semana de trabalho, vai se adaptando aí para ficar a mais disposição possível do treinador. O Confiança joga no próximo sábado contra o Dorense fora de casa. Os novos reforços ainda não foram liberados pelo BID. Mas se até a sexta-feira esse cadastro sair, aí vai ficar a critério do técnico se eles vão ou não entrar em campo. Todos garantem que estão preparados. Já estou 15, 20 dias aí treinando a parte física. Essa semana eu comecei a trabalhar normal com o grupo. A gente fica ansioso, lógico, para entrar logo e poder ajudar. Mas a gente sabe que tem que ter paciência para não queimar etapas. Ansiosos também estão os torcedores. Tem aqueles que vão viajar com o time e tem os que vão assistir o jogo pela telinha da TV Atalaia. Eu vou viajar no meu carro. Com fé em Deus eu vou chegar que eu quero ganhar, ganhar lá. E nós vamos ganhar porque nós temos futebol. Vou assistir o jogo em casa, pela televisão. E o placar? O placar 1x0 está bom. Não precisa ter muito elástico na rede. O negócio é ganhar.